Oi, eu sou a Stephanie do Channel L Hoje vai ser um vídeo diferente Na verdade, não exatamente diferente Porque eu já fiz isso outra vez Eu vou me maquiar enquanto eu converso com vocês Então você, tipo, maquia e faz Eu realmente queria fazer esse vídeo Pra otimizar o tempo, a gente vai fazer o vídeo enquanto eu estou me maquiando Vou deixar o nome das coisas que eu estou usando na descrição A primeira coisa que eu preciso contar pra vocês Talvez vocês já saibam Porque eu contei no Facebook e no meu Twitter E não estou mais trabalhando no Petiscos Eu sou oficialmente uma jornalista freelancer E uma produtora de conteúdo em tempo integral E por conta dessa mudança eu tive que fazer algumas adaptações na minha rotina Que acabaram por bagunçar um pouco a programação do canal E as coisas que eu tinha programado Mas a partir da semana do Natal As coisas vão ficar mais calmas, por incrível que pareça Enquanto vai estar todo mundo descansando e comendo peru e fazendo rabanada Eu vou estar produzindo conteúdo pra vocês Pra compensar essa baguncinha que aconteceu esses dias no canal Eu espero que vocês entendam E eu estou muito empolgada Ao mesmo tempo eu estou um pouco receosa E é um pouco assustador fazer uma coisa assim Eu nunca fui uma pessoa muito prática ou muito centrada Que buscava estabilidade Porque eu sempre fui assim meio doidinha Mas ao mesmo tempo eu fui criada Enfim, com princípios de buscar um trabalho fixo De ter um salário todo mês De ter chefe Eu nunca trabalhei sem ter chefe Então são mudanças muito grandes na minha vida Assustam muito Mas ao mesmo tempo são muito animadoras E excitantes e desafiadoras Que eu estou realmente empolgada É uma coisa que é completamente nova E que eu acho que vai ser realmente incrível pra mim Em diversos aspectos Acho que eu vou crescer muito Acho que eu vou amadurecer muito Acho que eu vou aprender muito Acho que eu vou sofrer bastante também Várias coisas que eu tenho defeito E coisas que me incomodam Eu tenho certeza que agora vão me incomodar muito mais São coisas que eu vou precisar lidar E aprender e melhorar e evoluir Eu acho que esse ano de 2017 Vai ser bem louco nesse sentido Espero que vocês estejam comigo nesses momentos E eu estou empolgada demais Pra me dedicar muito pro canal e pro blog E vários outros projetos que estão aparecendo Sei lá, sabe? Eu só quero começar o ano de 2017 Pra todas essas coisas acontecerem É muito engraçado Porque é uma coisa que assusta Mas ao mesmo tempo é tipo Ah, eu quero viver isso Eu quero viver na prática Enfim, é isso Eu estou empolgada Eu amo petiscos loucamente Esse aqui é o delinador É um dos melhores lugares que eu já trabalhei na minha vida Com uma das equipes mais queridas E divertidas E inspiradoras A Julia, o André, a Adri, Marimbar, Fepires, Bianca Todo mundo muito incrível Parte da minha história E me marcou muito Eu vou sentir muita saudade Mas eu sempre vou ter um carinho imenso Por todo mundo do Petiscos Pelo Petiscos Por tudo que eu fiz lá Calma, que eu não vou conseguir fazer isso ao mesmo tempo Como eu falei em vários vídeos Foi no Petiscos que eu realmente Encontrei a minha voz E pude fazer o jornalismo Que eu realmente gostava e acreditava Opa, a luz ficou bem estranha Porque sumiu Mas daqui a pouco volto Então pra sempre Eu vou ser o meu Petiscos De coração Queria contar pra vocês Essa grande mudança E falar que por conta disso As coisas estão um pouco caóticas Mas logo logo eu entro nos eixos Organizo tudo E fora isso Eu também Eu não sei quanto disso eu posso contar Eu vou participar de um programa de TV Um episódio Desse programa E eles vão gravar aqui em casa Quatro dias seguidos Vão ficar o dia inteiro Então isso também vai ser uma coisa que vai Upar, tipo, bastante do meu tempo E vai ficar tudo meio louco Mas de novo Daqui a pouco vai ficar tudo bem E 2017 tá chegando pra Tudo ficar top, topíssimo Topzera E outra coisa que eu tenho pra falar É que na terça-feira Dia 13 Vai acontecer O meu bazar Das minhas coisas Das minhas roupas Alguns livros Enfim Coisas que eu não uso mais Vão estar à venda E vai ter máquina de cartão Ai, que moderno Vai ser dia 13 No fim da tarde Planeja isso Que eu quero vocês lá Eu tinha essas coisas pra falar Pra vocês Dar uma satisfação De porque que Tá meio bagunçada A programação no canal Semana que vem é meu aniversário Né, dia 17 de dezembro Cadê o meu Batom O que tem na minha bolsa Batom Vou fazer 27 anos Uhul Tô animada É isso Eu tô pronta Conversei com vocês Passei perfume já Não precisa perfume Esse vídeo foi meio louco Mas era mais pra contar Essas coisas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreve Se você ainda não tiver Se inscrito no canal Um beijo Tchau